Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar passando pra vocês aí a principal diferença Se você entrou nesse vídeo aqui, possivelmente você está com dúvida se qual plataforma é melhor Se é o Facebook, se é o Google, né? Qual plataforma que é melhor pra anunciar como afiliado Então sem muita enrolação, a gente precisa... não existe melhor plataforma Existe a melhor plataforma que se adequa ao seu cliente ou ao seu produto e aonde ele está Então a primeira grande pergunta, se você quer escolher o Facebook ou se você quer escolher o Google Pra aprender ou pra anunciar, é o seu cliente, ele procura o produto ou ele precisa ver o produto pra despertar o desejo? Então eu vou dar um exemplo, a pessoa que procura um produto, um produto ou um serviço A pessoa digita lá no Google, desentupidor A pessoa ela já quer aquilo, ela já quer desentupidor de vaso Ou pessoa que desentope e vaza, a pessoa já está procurando aquilo, ela não vai digitar isso no Facebook, certo? Então qual que é melhor? O Google No caso do Facebook, é mais despertar o desejo Então eu vou dar um exemplo de um produto Eu vi esse de um anúncio de um produto que era um mata-mosquito elétrico Isso dificilmente eu ia procurar no Google Pode ser que depois que eu ver, eu vou lá e pesquiso no Google o que é Mas eu vi um anúncio no Facebook, eu estava lá rolando, vi o anúncio no Facebook e achei interessante Ou seja, o vendedor despertou o desejo no mim Então tem muito produto que quer despertar o desejo Por exemplo, viagem Você tem pacote de turismo de viagem, então você faz aquele criativo com a imagem top Um vídeo top Então tem isso no Google também, que a pessoa pesquisa Mas são produtos que se você despertar o desejo no Facebook vai bem melhor E o Google são produtos que a pessoa já quer e já está procurando aquilo É muito mais específico Segunda pergunta é o nível de consciência do cliente Então volta naquela questão de fundo, meio e topo de funil O seu cliente, fundo de funil o que é? É o nível de consciência que o cliente já sabe o que ele quer Então eu vou dar um exemplo de um produto muito específico O cara digita lá no Google Vamos ver aqui Nike 12 molas A pessoa que está procurando isso, ela já quer comprar Ela já quer comprar Então aqui ela já vai ver Possivelmente ela pode ter visto um anúncio no Facebook Que despertou o desejo dela Mas quando ela vem para o Google Ela já está muito mais propensa a comprar Beleza? Então tem essa questão do nível de consciência Um outro nível de consciência Que é mais amplo A pessoa digitar, comprar tênis Tênis barato É muito amplo, então é topo de funil Porque a pessoa não sabe qual tênis ela quer Quando é fundo de funil A pessoa sabe exatamente o que ela quer Então é Nike 12 molas preto Nike 12 molas azul Então é fundo de funil A pessoa já sabe Vamos lá Algumas vantagens do Google Como eu disse, é um público altamente qualificado Então você consegue fazer o anúncio E você pode colocar a palavra-chave lá Tênis Nike 12 molas azul Você pode criar um anúncio Para essa palavra-chave E se você coloca Entre colchetes aqui Colchetes É colchetes Ele vai ficar como Como palavra exata Ou seja O seu anúncio só vai aparecer Se a pessoa for no Google Digitar isso aqui Se ela não digitar desse jeito Não vai aparecer Ou seja Você só vai encontrar pessoas Que estão realmente procurando o seu produto Uma outra vantagem do Google Ele Você só paga quando a pessoa clica Então se a pessoa digitou isso E não gostou do seu anúncio Ou clicou em outro Você não gasta por isso Ao contrário do Facebook O Facebook Ele vai pagar por impressões Então o seu anúncio pode aparecer Para mil pessoas Que de repente Às vezes não vai ser um público qualificado Na maioria das vezes é Mas pode ser que não seja E você gastou um dinheiro ali Só por aparecer No Google É por cliques Então você só vai Você só vai Ter gasto Gasto entre aspas Se você receber um clique De uma pessoa que já está interessada Algumas vantagens do Facebook Foi como eu disse acima Você pode Tem produtos que realmente Só vendem no Facebook São produtos de desejo Produtos novos Então geralmente a pessoa conhece O produto ou no YouTube Ou no Facebook E depois vai procurar ele lá no Google Um exemplo Uma marca nova de um capsulado A pessoa Se ela nunca viu Ela não vai procurar no Google Então você pode despertar o desejo Dessa pessoa lá no topo de funil Mostrando Você pode fazer uma campanha de alcance No Facebook Que é uma campanha muito barata Aumentando o nível de consciência Que você lançou uma marca nova Sei lá Tem um produto que se chama GoBrain Então a pessoa Ela vai ver o anúncio Vai começar a ver os anúncios ali Ah esse produto faz isso Faz aquilo Vai começar a ter dúvida E depois pra onde que ela vai No Google Então o que que ela pode procurar lá GoBrain funciona GoBrain valor Então você já vê Que a pessoa Ela já passou a conhecer Pelo Facebook E veio pelo Google Então as duas ferramentas Se for ver Trabalham juntas Se você tiver verba pra isso Alguns cuidados básicos Só pra finalizar o vídeo aqui Que independente da plataforma Que você for anunciar Você tem que tomar cuidado Com o bloqueio Porque tem de todos os lados Aqui no vídeo do canal Tem ensinando Como que você evita bloqueio O que que você não deve fazer Boas práticas e tudo mais Então antes de Você escolher a plataforma Na verdade Depois que você escolher a plataforma Vai pra parte de bloqueio Porque se você não seguir as regras Você vai ser bloqueado E é bem chato essa parte Então já começa aí Da maneira certa Beleza Se você gostou do vídeo Deixa o like E se tem dúvida Deixa aqui também no comentário Então já começa aqui no comentário É bem chato Então já começa aqui no comentário É bem chato Então já começa lá Obrigado.